Olá, meu nome é José Matos, sou biólogo e trabalho em genética molecular. Se nós pensarmos nas descobertas que mais influenciam a nossa vida no último século, reparamos que desde antibióticos, vacinas, aviões, telemóveis, por trás de tudo isto está um profundo trabalho dos cientistas, que descobriram os princípios técnicos científicos que permitiram alcançar estas descobertas. A principal característica dos cientistas, como a todos eles, é a curiosidade, perguntar-se sempre o porquê das coisas, porquê é que a fruta apodrece quando é tirada da árvore, como é que esse processo ocorre, e nem sempre é fácil nós darmos estas respostas, nem sempre é fácil respondermos a tudo, quando as crianças nos perguntam 500 vezes porquê, devemos evitar dizer porque sim, e portanto convém arranjar uma resposta melhor do que essa. Eu lembro que uma vez estava na Universidade de Londres e disse a um colega meu que ia pagar as propinas, e ele perguntou-me porquê, porquê é que paga as propinas na Universidade, disse porque todos os estudantes têm que o fazer, disse não, eu sou estudante e não tenho que o fazer. Estava a ser difícil para mim dar a resposta, até que descobri ao fim de alguns minutos que esse meu colega é brasileiro, e no Brasil a palavra propina significa suborno, um significado diferente daquilo que nós temos aqui. Portanto, nem sempre as respostas são fáceis de dar, mas a linguagem de ciência, como em muitas áreas como a música, é universal, e é por aí que nós temos que ir. Legenda Adriana Zanotto